Hoje é dia de lembrar a Revolução Constitucionalista de 32 e é feriado então em São Paulo, dia 9 de julho. Vamos falar sobre São Paulo com a Michele aqui. Michele, como está vacinando o feriado aí? É isso, tem que vacinar, né Chico? Olha, a gente vai encerrar informando exatamente que muita gente está aproveitando esse feriado aqui em São Paulo, um pouquinho friozinho, para se proteger. Hoje é dia de vacinação contra a Covid para as pessoas com 38 anos na capital paulista. 145 mil pessoas aproximadamente estão nesse grupo. Muito importante então que as pessoas compareçam para a proteção de todos, né? Toma a primeira dose, depois na data certinha, uma outra lá, e toma a segunda dose, gente. Vacinar sim, bom fim de semana para todo mundo, para todo mundo. São Paulo para o Planalto Central do Brasil. Publicada no Diário Oficial da União, a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. Em junho, o ministro Marco Aurélio completou 31 anos do Supremo Tribunal Federal. Para a vaga, o presidente Jair Bolsonaro finalizou a indicação do advogado-geral da União, a grande avança do nome, mas já precisa ser aprovado pelo Senado. Também mais informação, também no Senado, já chegou o William Santana. Aqui em Nova Iorque, o dia vai ser assim, de chuva constante. É a tempestade tropical Elza, que causou a morte de três pessoas durante a passagem pelo Caribe na semana passada. Aqui em Nova Iorque, os vens estão bem mais fracos, mas chove bastante desde ontem. Uma chuva que provocou alagamentos em ruas e até em estações de metrô. A tempestade só deve passar no fim de semana. Eu estou de folga, então vou curtir a chuva, maratonando o Globoplay. Bom dia e bom fim de semana para vocês. Eu me despeço com os pandas gigantes da China, que já não são mais considerados uma espécie de extensão. Estão em situação vulnerável ainda, mas melhorou quase. E isso se ganha nos esforços das autoridades chinesas de tentar preservar esse símbolo nacional. O que é para vocês? Muito bom. Obrigada, Pedro. Pode sair da chuva, Felipe. Vamos lá agora para o mais você. Oi, Fabrício. Oi, Thalita. Bom dia. Bom dia, Ana Paula, Chico. Bom dia. Bom dia, gente. Olha só, hein? Contagem regressiva para as Olimpíadas de Tóquio. E a gente vai saber aqui no Mais Você como é que estão os últimos preparativos por lá. E quem vai contar tudo a partir das nove minhas. Daqui a pouquinho é o nosso correspondente lá no Japão, o Carlos Gil. Vai falar tudo o que está rolando lá, né, Carlos? Tudo. E vocês já ouviram falar de pizza de bolo de rolo? Vamos antecipar as comemorações pelo dia da pizza, que é amanhã, com essa novidade. Olha só que maravilha. E na culinária tem muita comida hoje por aqui, viu, Chico? Olha, a Ana vai ensinar a fazer, gente, um falso brigadeirão. Falso brigadeirão, que é esse que vocês estão vendo aí, que é divino. Ô, Chico, o brigadeirão pode ser falso, mas a vontade de comer, meu amigo, é muito verdadeira. Olha que maravilha isso aí. As calorias também, né? A cara dele é bonita. A cara dele é bonita. É, claro. Hoje está animado, Chico, mais você. Bom, eu já vou me despedir aqui por um tempinho mais longo do Bom Dia Brasil, porque eu estou quase de férias, mas te vejo amanhã ainda no Jornal Nacional. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana e até a volta. Obrigado pela sua audiência e Boa Vista, capital de Roraima, que está fazendo 121 anos, logo hoje. No dia hoje, sexta-feira. Graças a Deus, é sexta-feira e é vida que segue. Até a próxima. Bom Dia Brasil, oferecimento Fiat.